Fernando Leal vai nos brindar com três palestras de artroscopia de quadril extra-articulares. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns por uma resistência. No dia de trabalhador ainda termos uma audiência tão bem composta é verdadeiramente malvar. Agradeço desde já o convite do Mafaieto porque é verdadeiramente um prazer estar aqui convosco e famar no meio de pames trantes a quem eu respeito tanto e a quem sigo de forma tão próxima. Como o Dr. Mafaieto disse, vou falar sobre a artroscopia, nomeadamente e verdadeiramente técnicas endoscópicas peri-anca, portanto eu não considero que sejam fora da anca, mas noutras estruturas. E assim sendo vou começar por abordar o tratamento endoscópico da tendinopatia dos isquiotibiais. Assim, a tendinopatia dos isquiotibiais é uma condição que não é tão frequente assim quando nos surge no dia-a-dia, mas que é muitas vezes uma condição incapacitante. Foi descrita a primeira vez por Orava em 88 como sendo o síndrome dos isquiotibiais e o seu mecanismo proposto passa por um overmode com uma contração excêntrica repetitiva dos isquiotibiais. Em termos da patofisiomagia existem alterações nestes tendões na sua inserção semelhantes às que vemos noutras áreas anatómicas, como na coifa, que se caracterizam sobretudo por alterações degenerativas e com tendinose, afetando ou parecendo afetar mais frequentemente a inserção do semimembranoso e é mais comum e mais frequente em homens. Anatomicamente, quando olhamos para a inserção dos isquiotibiais, podemos encontrar todas estas estruturas no espaço gomultio profundo, depois de levantarmos o gomultio máximo e aqui há de ressaltar algumas estruturas nobres e importantes que cursam este espaço. De destacar, logo à cabeça, o nervo ciático, a sua proximidade à inserção dos isquiotibiais, que vamos ver um bocadinho mais à frente, e a remação com um pequeno trocântar. E vão ser estruturas muito importantes e que nos vão referenciar no tratamento e na abordagem endoscópica deste espaço. Progredindo um bocadinho mais, este trabalho de Mempanen mostra-nos os resultados da cirurgia por técnica aberta no tratamento do síndrome dos isquiotibiais, em que o autor postumba a abordagem deste espaço por via aberta e uma tenotomia do semimembranoso com sua tenodes ou tendão conjunto. As remações anatómicas são estas e podemos ver também neste estudo anatómico de Mempanen que a distância média da prega gomultia à inserção dos isquiotibiais é de cerca de 6.3 cm, isto vai ser muito importante também nas nossas referências. E também, e aqui fundamental, a distância média da inserção dos isquiotibiais no isquian ao nervo ciático é de cerca de 1.2 cm. Portanto, estamos a trabalhar muito perto do nervo ciático nestas circunstâncias, sobretudo se estivermos, não num contexto de tendinopatia, mas num contexto de uma rotura traumática dos isquiotibiais com hematoma, é uma estrutura que é fundamental de ser identificada no início da cirurgia. Comunicamente, estes pacientes apresentam frequentemente uma queixa de uma dor posterior, uma dor na região gomultia isquiática desencadeada por uma marcha, por uma corrida, ou seja, uma dor que agrava com a atividade, uma irradiação distal que pode mimetizar em alguns casos uma pseudociática, agravamento na posição de sentado e sem uma descrição muitas vezes de evento traumático agudo nestas circunstâncias. Ao exame objetivo de destacar a dor à palpação da tuberzidade isquiática, os testes ativos dos isquiotibiais tanto a 30 como a 90 graus que podemos ver aqui que são positivos, o teste de porana norava que podemos ver aqui representado que também desencadeia a dor, muito importante em casos com dor posterior testar também os pacientes para outras causas de dor posterior, como por exemplo um síndrome gomultioprofundo, impacto isquiofemoral. Eu tenho estado sempre a dizer ANCA, vocês já perceberam que me baralho um bocadinho, é o quadril. Em termos de diagnóstico diferencial, como disse, importante colocar sempre também a hipótese de ser um síndrome gomultioprofundo com uma compressão secundária ao nervo ciático, uma rotura do quadrado femoral, também muitas vezes vista em desportistas, sobretudo quando já têm um espaço isquiofemoral constitucionalmente diminuído, o impacto isquiofemoral, a própria rotura dos isquiotibiais e também nunca nos esquecermos que se pode tratar de uma verdadeira citalgia, uma origem superior no RACIS. Al Martin também refere exatamente isso mesmo no seu trabalho sobre o síndrome gomultioprofundo e realça sobretudo a importância de escomerir o impingement isquiofemoral e também o síndrome dos isquiotibiais. Muitas vezes estes dois estão relacionados porque um edema ou um síndrome isquiático pode diminuir ainda mais um espaço isquiofemoral que já de si é estreito. A ressonância é fundamental no diagnóstico, o que esperamos ver nestes pacientes é um hipersinal tanto em T1 como em T2, com espessamento tendão, edema da origem tendinosa e muitas vezes também edema da tuberosidade isquiática. O tratamento pode ser conservador e deve ser conservador nas fases iniciais, várias modalidades estão descritas, modificação da atividade à cabeça, se tivermos perante pacientes que têm um nível desportivo alto, é um bocadinho difícil mantermos esta modalidade por muito tempo. A engema, fisioterapia, trabalhos de excêntricos, as infiltrações, tanto com corticoide, com PRPs, as ondas de choque e os ultrações podem ter um papel nestes pacientes. Lembrando que quando o tratamento conservador falha, podemos pôr a hipótese de um tratamento cirúrgico, quando a sintomatologia assim justifica. E cirurgicamente podemos fazer de uma forma mágica uma abordagem aberta, centrada na prega gmútea, ou então podemos fazer uma abordagem endoscópica, tentando reproduzir estes mesmos passos, mas por técnicas fechadas que sejam menos invasivas. Assim sendo e voltando ao trabalho que vos mostrei inicialmente, de Mampainant, que costuma então a tenotomia da inserção de semimembranose e a sua tenodesa ao tendão conjunto, podemos pensar que estes mesmos passos feitos em cirurgia aberta, e retirada esta experiência das abordagens endoscópicas descritas, sobretudo nas rupturas isquiotibiais, estes passos descritos podem ser reproduzidos por técnica endoscópica, com o objetivo de sermos menos invasivos, mas termos a mesma efetividade no tratamento. Assim, Benjamin Domba e Carlos Guanche fizeram as primeiras publicações sobre a abordagem endoscópica do espaço isquiático, para tratamento de rupturas dos isquiotibiais. Pegando nesse conhecimento e na descrição, tanto do posicionamento como dos vários portais existentes, podemos aplicar estes mesmos conceitos no tratamento de um síndrome isquiático, de tendinopatia dos isquiotibiais. De referir que temos paciente em decúbito ventral, devemos ter sempre presente as estruturas anatómicas que vos mostrei inicialmente, sempre presente que deve ser feito primeiro um tratamento conservador, e muito cuidado na definição dos portais e no acesso. Assim, nós colocamos os pacientes em decúbito ventral, conformação do joelho para remachar os isquiotibiais. Este é o nosso setup cirúrgico para estes pacientes, sempre com utilização de raio X para guiar a nossa abordagem inicial. Fazemos dois portais na prega gomútea. Um dos erros comuns iniciais é o portal matrão ser frequentemente muito medial, o que nos vai provocar dificuldade em trabalhar depois o espaço, sobretudo em fazer uma ambientação correta do nervo ciático. Normalmente o que fazemos é estabelecer primeiro o portal mais medial, portanto mais do ciático, usamos-o como visão, isto sempre sob controle radiográfico, e depois sob visualização direta estabelecemos o segundo portal. Muito importante mantermos uma boa distância de trabalho entre estes dois portais, porque caso contrário vamos estar sempre a debater-nos contra forças musculmares importantes e vamos ter muita dificuldade em trabalhar com a vontade. Este vídeo, muito rápido, mostra um bocadinho o que é na técnica, o acesso inicial com a identificação e a borsectomia, depois procede-se à identificação do ciático e à sua libertação, sobretudo em casos com muito informatórios pode haver alguma restrição à movimentação do ciático. Temos aqui tuberosidade isquiática com os isquiotibiais, isquiática à direita. Antes de fazer a tenotomia fazemos a passagem das suturas, da tenodese. A sutura é apertada e apenas depois se faz o vídeo parou, e apenas depois se faz a tenotomia como gesto final. A nossa maior experiência na abordagem deste espaço é sobretudo no tratamento de roturas dos isquiotibiais e também no tratamento de síndromes de múltiplos profundos pós-rotura dos isquiotibiais. No entanto, tratamos três quadris em dois pacientes com muito tempo de emoção, os dois homens com uma idade média de 40 anos, duração de sintoma, como podem ver aqui, de cerca de dois anos e em que fizemos exatamente esta técnica. Nestes três quadris conseguimos um bom resultado em termos do OMAC e em termos do score de dor pós-operatório. Remembro que são pacientes com muito tempo de emoção que já tinham passado por várias mudamidades terapêuticas incomusíveis, por vários ciclos de infiltração, desde corticoides a PRPs. Uma nota apenas para quando decidimos fazer infiltrações deste espaço. Devemos ter o cuidado de avisar os nossos pacientes. Como podem ver, o nervo ciático está a um centímetro da origem dos isquiotibiais. Muito frequentemente usamos anestésicos nestas infiltrações que se vão difundir. Portanto, imediatamente a seguir ao procedimento podemos ter um doente com uma parésia do ciático, que é transitório, obviamente, mas devemos avisarmos disso para não haver confusão quanto ao resultado a esperar. Mais frequentemente nestes casos, em vez do anestésico, usamos soro para fazer um preenchimento e uma dissecção deste espaço, que é sobretudo um espaço virtual, na verdade. Assim sendo, a tendinopatia dos isquiotibiais é uma patologia com reconhecimento crescente. Também à medida da capacidade que vamos tendo de abordar este espaço e de tratar as rupturas e outras condições mais agudas associadas, começamos também a ser capazes de nos debruçar um bocadinho mais sobre este tópico. Semelhante a outras tendinopatias, seja como o manguito ou os nadgueiros ou o aparelho abdutor, o seu tratamento é um desafio. O tratamento cirúrgico deve ser indicado quando o tratamento conservador falha. Na nossa opinião, uma técnica endoscópica permite a reprodução dos passos da cirurgia aberta, na maioria dos casos, sobretudo da técnica que foi aqui demonstrada com os autores que mencionei inicialmente. Esta pode e é efetiva no tratamento desta patologia, produzindo um resultado satisfatório, com menor morbilidade e com uma recuperação mais rápida. Termos sempre a noção de que nesta abordagem há um potencial de mesão de estruturas neurobascomares, com o posicionamento dos portais de forma cega, daí ser importante fazer primeiro o mais distal do ciático. A mesão do nervo ciático, se não estivermos orientados na anatomia, ou se não tivermos treino na anatomia endoscópica deste espaço, isto são sobretudo os desafios que considero nesta abordagem. os restantes desafios, as dificuldades técnicas e a curva de aprendizagem deverão ser ultrapassadas pelo manejo que já se tem das técnicas endoscópicas e artroscópicas. Como podemos ver, estas publicações, sobretudo do grupo de Benjamin Dombo, da abordagem trans-tendinosa para a reparação, da abordagem isquiática para a reparação das rupturas, no entanto, sem descrição endoscópica deste tipo de técnica para o tratamento não das rupturas, mas da tendinopatia dos isquiotibiais. Assim, esta técnica parece ser promissora no tratamento desta condição, da tendinopatia dos isquiotibiais, permite, e isto é fundamental, o facto de ser uma técnica endoscópica, permite a realização dos gestos realizados na cirurgia aberta e gestos que consideramos serem fundamentais para resolver o problema à custa de uma menor morbididade. Muito obrigado. Podemos passar para a seguinte? O síndrome de multio profundo. Se calhar faríamos a discussão toda junta. Agora vamos passar ao tratamento do síndrome de multio profundo, também por técnica endoscópica. Como vão ver, vamos continuar também na proximidade do nervo ciático, agora vão perceber numa orientação diferente. Assim, quando pensamos na enca, podemos ver o conceito das camadas, conhecido por todos nós como se fosse uma subomba, famando da patomagia do espaço com multio profundo. Vamos-nos, sobretudo, centrar nas camadas neuromecânica e contractil. O que é, na verdade, o síndrome do espaço com multio profundo? Não é mais do que uma irritação ou uma compressão do nervo ciático na região subomultiva. Muita atenção ao termo compressão porque, na verdade, mais vezes do que uma compressão é uma limitação à movimentidade do ciático que seja capaz de acompanhar a movimentidade do quadrinho e que provoca esta comédica de dor. O nervo ciático tem origem nas raízes da M4S3, sai na grande chanfradura isquiática acompanhado por outros nervos. Em termos de etiomagia, muitas vezes, e se calhar de forma errada, foi confundido o termo de síndrome do espaço com multio profundo com síndrome do piramidão. Na verdade, o síndrome do piramidão é uma das várias causas deste tipo de sintomatomagia que engomovemos no conceito de síndrome com multio profundo. Assim, temos sim o síndrome do piramidão, quer por uma variação anatómica do próprio tendão, por uma variação anatómica do ciático, mesmo por uma tensão espasmo exagerada deste músculo. Também podemos ter uma compressão causada por um síndrome do obturador interno, por mosisquiotibiais, nomeadamente em casos de rotura, por fibroses perineurais ou até por bandas fibrobas comares. Todas estas podem ser causa de um síndrome do espaço submúltio que na verdade é condicionado por uma irritabilidade, uma sintomatomagia originada no nervo ciático. Nas condições normais e como podemos ver neste trabalho, o nervo ciático é capaz de se movimentar materialmente longitudinalmente para acomodar as compressões associadas ao movimento do quadrinho. Sobretudo com a formação do quadrinho, o nervo ciático tem muitas vezes uma movimentação longitudinal, que é aquela melhor tomeira que pode ir até 28 milímetros. É menos tomeirável às transmações anterior e posterior. Ora, se tivermos uma compressão ou uma memitação a esta movimentação é aí que podem surgir os sintomas. Em termos de diagnóstico, frequentemente há um antecedente traumático, sobretudo quando a causa são bandas fibrosas ou tecido cicatricial fibrobas comar. Nestes casos vemos muitas vezes um antecedente traumático em que existe um traumatismo direto e inicialmente sem qualquer comínica de pseudociática, mas que por volta dos dois meses os pacientes começam a referir então uma irradiação de dor distal. Estes sintomas podem e muitas vezes são exacerbados quando os pacientes estão sentados, com uma incapacidade de estar sentado durante muito tempo. Quando começamos a ver no escritório o paciente ao fim de algum tempo a sentar-se sobre a nádega contra matrão é muitas vezes um sinal que nós apreciamos sobretudo neste tipo de quadro comínico para nos ajudar com o diagnóstico. Pode também haver dor associada ao esforço a dor é sobretudo na nádega coxa muitas vezes irradiada até ao pé que está uma pseudociática com ou sem parestesia e acompanhada de uma sensação de queimado. Em termos de exame objetivo dor na palpação da região gomútea em termos de manobras específicas podemos ter todas estas provocar um estiramento passivo com a extensão adoção e rotação interna uma contração ativa do piramidal extensão abdução rotação externa teste Freiberg pace test e descrito por Alan Martin o sítio de piriforme stress test com o paciente sentado como podemos ver aqui joelho em extensão adoção rotação interna e quando fazemos fazemos uma palpação da região gomútea profunda considera-se teste positivo quando desperta a dor que o paciente sente mas uma vez mais estes testes dão-nos algumas pistas mas nem sempre estamos perante um quadro de síndrome piramidal portanto podemos ter estes testes e não serem verdadeiramente positivos eu gosto sobretudo de memorizar a comadínica e as queixas do paciente em termos de exames auxímilares diagnóstico rei-x ressonância da anca importante taqui-ressonância da comaduna para escomerir uma causa do raquis que possa justificar estas mesmas queixas em metromiografia muitas vezes muitas vezes não nos dão achados suficientes é frequente neste tipo de pacientes termos resultados sobretudo de ressonância que não remetem os sintomas e as queixas que nós procuramos portanto muito frequentemente temos exames sem grandes alterações uma vez mais isto na maioria dos casos é um quadro sobretudo dinâmico e a maioria dos imágenes homergistas podem não estar voltados para este problema e é difícil mudar-nos as imagens e os cortes com a exatidão que pretendemos termos diagnóstico muito frequente este tipo de paciente uma emoção comínica longa múltiplas consultas várias especialidades um saco muito grande com várias ressonâncias da anca dos joelhos comaduna portanto um paciente difícil e que muitas vezes já chega à consulta desesperado fundamental para o diagnóstico suspeição a clínica e a excomusão de causas que possam justificar estas mesmas caixas o tratamento inicial uma vez mais é médico difícil de convencermos um paciente que já vem com 3 anos e várias consultas prévias que vamos começar uma nova série de tratamento conservador no entanto parece-me que é fundamental quando o paciente nos chega fazermos tudo do início novamente há enmeor remachantes as infiltrações mecais com intuito quer diagnóstico quer terapêutico corticoide o anestésico interrogado hoje em dia utilizamos sobretudo soro fisiológico com corticoide para colocarmos no espaço com multi-profundo e termos uma ocupação de espaço romagênio toxina botumênica no piramidão quando suspeitamos de ser um verdadeiro síndrome de piramidão fisioterapia e a alterar os hábitos de vida mas que sendo uma condição que se manifesta mesmo em repouso muitas vezes não é a resposta quando o tratamento conservador falha temos o tratamento cirúrgico em que se procura uma libertação do nervo ciático com ou sem tenotomia do piramidão o tratamento pode ser feito por cirurgia aberta descrita na literatura em vários casos com acesso a este mesmo espaço e conseguindo o mesmo objetivo uma vez mais a abordagem endoscópica deste espaço o conhecimento deste espaço virtual permite-nos pensamos obter o mesmo resultado à custa de uma muito menor morbididade assim existem várias descrições de abordagem endoscópica deste espaço como podemos ver por Al Martin com o utilizando o portão antromedial para acesso e para visualização com o paciente indecúbito de orção o Meus Pérez Carro com quem também passei há algum tempo em 2015 usa a mesma técnica uma vez que aprendeu com Al Martin aqui podemos ver sobretudo o Dr. Cruz de Mema e o Dr. Meus Pérez Carro com quem aprendi imenso sobretudo nesta técnica tem uma casuística os dois juntas que é verdadeiramente grande no tratamento desta condição o tratamento que preferimos é o tratamento cirúrgico endoscópico mas fazemos-o de uma maneira um bocadinho diferente paciente em decúbito lateral com a perna em abdução isso conseguimos à custa da comunicação de uma mesa de cúncher usamos o amplificador de imagem em arco por cima como se faz como fazem os cirurgiões da comuna estabelecemos os portais centrados na face posterior do trocântor com a ajuda e com a visualização como intensificador de imagem ajudante no pé do paciente fazendo os movimentos considerarmos necessários e contrumando a reação se existe algum estímulo ou não joelho formatido para diminuir a tensão no ciático e fazemos assim o acesso ao espaço submúteo uso sobretudo de radiofrequência e um artroscópio de 30 graus neste vídeo podemos ver o primeiro passo passa por fazermos uma tenotomia da banda imeotibial uma secção longitudinal da banda imeotibial com borsectomia e depois à custa da rotação interna do membro inferior conseguimos o acesso ao espaço multiprofundo se pensarem nas vossas próteses de quadril veem que é esse o espaço e que é exatamente esse o acesso que fazem para chegar a este espaço apenas o reproduzimos endoscopicamente depois conseguimos ter a visualização comprometida do nervo movilizar perceber os pontos de compressão que possa ter e fazer a sua libertação consideramos-nos satisfeitos quando temos acesso a todo o nervo ciático que o podemos fazer desde a região intrapélvica até ao túnel dos adutores por estes mesmos portais e muito importante quando fazemos estes movimentos antroposteriores sobretudo quando o nervo não reage significa que conseguimos fazer uma boa libertação e na maioria das vezes já somos capazes de conseguir movilizar aqui demonstra a tenotomia do piramidão antes de referir que como estamos com a perna livre não está em mesa de tração podemos fazer a movilidade tanto do quadrião como do joelho e observar estes mesmos 28 milímetros que é suposto o nervo cursar longitudinalmente é assim na nossa casuística de janeiro de 2013 por esta técnica para esta patologia a dezembro de 2016 em que moviam 23 pacientes uma duração de sintomas média de 2.9 anos ou seja cerca de 3 anos e com uma idade média de 41 anos maioritariamente mulheres o tratamento executado foi a libertação do siático e tenotomia do piramidal mendoscópica que nesta fase o fazíamos mesmo encontrando bandas assim encontramos um caso de variação anatómica do piramidão um caso de tensão espasmo exagerado portanto nove casos de síndrome piramidão fibrose perineurão limitando o curso do nervo em 6 casos e bandas fibrovas comares em 7 casos em termos de escama anatómica da dor houve uma melhoria do pré-operatório 7.4 para 2.7 aos 6 meses vão-te a lembrar que em termos de média temos 3 anos de evolução da doença pacientes já muito massacrados com a evolução no OMAC de 56 para 84.8 de se ambientar que nesta técnica os pacientes que melhoram estão melhores no dia a seguir portanto um bocadinho como quando se faz uma disectomia em que não esperamos que se a cirurgia correu bem que o paciente tenha ciática no dia a seguir aqui é exatamente o mesmo no dia a seguir chegamos ao pé do paciente se é um disco que está melhor é o paciente que temos expectativa que vai melhorar se o paciente não notou melhorias muito provavelmente erramos não na cirurgia mas no diagnóstico em termos de satisfação reportada pelos pacientes 11 muito satisfeitos 8 satisfeitos 4 indiferentes pior finalmente não temos como concomusão a suspeição do síndrome do espaço multi-profundo é fundamental e o diagnóstico é essencialmente clínico o tratamento endoscópico tem uma elevada taxa de sucesso no ambívio das queixas sobretudo da dor frequentemente podemos obter uma resumação com o método quadro comínico uma vez mais isto está dependente da causa que justifica esse síndrome multi-profundo e da nossa capacidade de entender e de perceber antes de efetuarmos o tratamento muito obrigado uma vez que já devem estar a ficar um bocadinho amassados com o endoscópio à volta do quadril vou agora falar um bocadinho sobre o potencial das técnicas tanto artroscópicas como endoscópicas no tratamento de outra situação que são os tumores sobretudo dos tumores benignos obviamente no quadril assim e como já vimos hoje a artroscópia é uma técnica minimamente invasiva e que nos permite ter um acesso virtualmente a toda a articulação tanto no compartimento central tratar a patomagia existente compartimento periférico sobretudo patomagia sinubial mabro morfomagia e eu acrescento aqui também nas potências para além das técnicas extra-articumares também já vos mostrei e acrescento aqui também para mabro tumor entre aspas como sendo passível de ser tratada com técnicas endoscópicas procurando a resolução do quadro à custa de baixa mobilidade e diminuição das comprometações assim podemos somos capazes em termos intra-articumares com técnica artroscópica visualizar diagnosticar e trabalhar bem o espaço articumar central o espaço articumar periférico em termos extra-articumares o espaço trocantérico o espaço comelto e profundo como também já vimos e o espaço isquiático tanto na patomagia puramente isquiática como na patomagia isquiofemoral nestes casos de impacto tendo toda esta panóplia de acesso intra-extra-articumar parece-me que também que as mazões tumorais benignas são passíveis de serem tratadas quando indicado por técnicas endoscópicas como podemos ver temos aqui um exemplo de um caso que vos vou mostrar mais à frente vamos sobretudo expor a nossa experiência não existe grande experiência na literatura com grandes séries com tratamento endoscópico ou artroscópico de patomagia tumorama ainda que benigna e vamos expor um bocadinho o que é a nossa experiência na nossa série e de doentes assim podemos ter em termos intracapesomares osteomosteoide tumores osteocartimaginos como encontroma osteocondroma quistos ósseos em termos de partes longues destacar a sinuvite manodomaria condromatose sinuvial a patomagia e os sintomas que os nossos pacientes com este tipo de tumores apresentam pode resultar essencialmente ou do tumor por exemplo uma dor noturna mais frequentemente devido à mecânica e a ocupação de espaço temos dor mecânica ressaltos impactos bonqueios causados pelo tumor em si e também temos de compreender a sintomatologia associada aos riscos de amazão tumoral como são o risco de fratura o próprio risco tumoral e no caso de termos uma mecânica de impacto vamos ter uma situação semelhante a que consideramos por exemplo num impacto femorocetalmar a causa é que é ligeiramente diferente a indicação cirúrgica quando existe pode ser feita e é frequentemente feita por cirurgia aberta e também pode ser executada desde que o objetivo seja cumprido por cirurgia artroscópica ou endoscópica em termos tumores intracaposomares temos aqui seis casos a grande maioria três casos de um osteocondroma em trártico mar um caso de um encondroma dois casos de sinuvite de vimalnodomar temos casos também de condromatose mas ainda não temos nenhum feito por técnica artroscópica a idade média destes pacientes 33 anos com uma média duração de sintomas de um ano e meio podemos ver aqui o posicionamento que já vimos com o Manuel Padim que o Cruz de Meal já mostraram o posicionamento do setup que usamos para o acesso artroscópico nossa capsematomia que pode ser mudada consoante as necessidades que temos e consoante o objetivo que perseguimos e o que mantemos de aceder cirurgicamente assim dos osteocondromas que tínhamos dois apresentavam comínica tipo impacto femoral-citalomar e um apresentava uma comínica de ressalto do SOAS os dois casos de sinuvite de vimalnodomar e aqui um caso particular de um encondroma com uma dor mista de longa duração que já vamos ver em pormenor dos osteocondromas o tratamento artroscópico podemos ver aqui um dos casos permitiu-nos a remoção do osteocondroma e o tratamento das mesões associadas que tinham já decorrido do impacto mecânico associado à movilidade do quadril podemos ver aqui imagens intraoperatórias da marga massa que mimetizam o CAM numa camisação um bocadinho menos frequente e que condicionava os sintomas do paciente sendo perfeitamente passível ao de ser ressecado com técnica artroscópica de destacar que antes de começarmos a recepção colhemos sempre amostras para biópsia para exame estomológico para confirmar a nossa impressão diagnóstica num dos outros casos tínhamos uma reação de soas um paciente jovem com esta massa um osteocondroma nesta mecânica que foi possível fazer o acesso artroscópico com a formação da ANCA com a movilidade da ANCA que a mesa de atração que usamos nos possibilita conseguimos preservar as estruturas vascomares e ter um acesso ao mecânico da mesão sendo possível uma sua recepção neste caso tínhamos já uma ruptura parcial do soas da unidade miotendinosa do soas em mecanização subjacente ao osteocondroma nos casos das sinubites a dor e a incapacidade funcional são a comunica que mais vezes esperamos artroscopicamente é nos permitido fazer a sinubectomia deste espaço e confirmar o diagnóstico porque muitas vezes o diagnóstico de sinubito de imanol de mar só é estabelecido à posteriori mas permitimos ter o acesso fazer as colheitas e fazer a sinubectomia nestes casos como podemos ver neste trabalho de Bird que apresenta o seguimento de 2 a 10 anos de casos de sinubito de imanol de mar tratadas artroscopicamente e que nos diz exatamente isto que é possível ter um resultado favorável com morbididade mínima que a artroscopia pode mesmo ser necessária para definir o diagnóstico e também para tratar outros danos que já tenham sido causados fundamental que o procedimento deve incumelir tanto o compartimento central como o periférico portanto devemos ser exaustivos na nossa sinubectomia nestes casos na condromatose sinubião temos aqui uma série que nos mostra exatamente o mesmo permite-nos um acesso quer ao compartimento articular periférico quer central remoção dos corpos livres e a sinubectomia este caso do encondroma que vos famávam foi um caso que publicamos em 2016 2015 já passaram uns anos uma paciente com uma dor de longa duração 7 anos mista incapacitante sem outras lesões associadas esta é a imagem do encondroma o seu estudo por ressonância ainda de ainda de margas dimensões o que fizemos foi um acesso endoscópico com uma cápsula de otomia longitudinal foi uma camisada a mesão com a ajuda do raio-x foi removida a mesão depois de colheita de espécimos para biópsia e foi feita a fixação profemática com dois parafusos sobre contrombo endoscópico artroscópico neste caso podemos ver aqui o pré o pós e após a remoção do material nestes casos tivemos pacientes com uma média apesar dos casos serem diferentes e juntando um bocadinho tudo uma significativa dor no pré-operatório que melhorou bastante ao ano mesmo nos desvios nos casos piores temos uma dor de 2 portanto ainda assim inferior a 3 e no score funcional também com uma melhoria importante em termos extra-articomar podemos ter a mesma distribuição a mesma distribuição de patomagia no nosso caso temos também um osteomosteóide que eu não trouxe aqui porque não consegui reunir as imagens a tempo também podemos ter encontromas osteocondromas que estes ósseos e podemos ter também sinuvites extra-articomares assim dos casos que temos um osteomosteóide na região do pequeno trocântere mas geralmente isto está mal pequeno trocântere um osteocondroma provocando dor na degueira num paciente e um caso sinuvite da bursa do quadrado femoral e também um caso que eu encomo aqui de um quisto gangmiónico do nervo ciático que é uma causa rara no osteocondroma este é o caso o paciente que vos mostrei inicialmente este paciente também podem ver que tem aqui um CAM mas as suas queixas e o exame objetivo não tem uma manobra de impacto positiva tem apenas uma queixa na degueira posterior sobretudo quando conduz muito tempo neste caso a ressonância caracteriza a mesão e se pensarmos no que pode ser um acesso endoscópico a este espaço podemos ver que é relativamente fácil mas inclusive a massa era palpada era palpada na pele assim neste caso foi feito o acesso endoscópico depois da secção da banda mediotibial mínima foi feito e sob controle radiográfico o acesso à massa ao encodroma e o que permitiu depois da sua definição tanto proximal como distal fazer a recepção com pometa com segurança o paciente foi operado uma sexta-feira no sábado no domingo foi visto por um comega nosso que participou na cirurgia a conduzir na Figueira da Foz portanto resultou e melhorou bastante este é um outro caso de uma paciente de 34 anos 37 anos perdão com uma dor incapacitante encontrava-se no quarto mês de porpério e desenvolve uma dor incapacitante que inicialmente até pensaram que seria com origem na bombar que se veio a comprovar que era uma dor com origem na anca estas são as suas imagens de ressonância o rei-x não era não era removente podemos ver todo este sinal aqui nos axiais podemos ver que envolve toda a região do quadrado femoral neste caso o que foi feito foi um acesso endoscópico inicialmente anterior a este espaço com o paciente em decúbito em decúbito de orçal foi feita uma artroscopia diagnóstica para ver se havia comunicação com a parte central da articulação não havia nem tinha amizões significativas depois foi feita uma foi feita à custa dois portais uma abordagem anterior centrada no espaço pequeno trocantar foi identificada e colhida amostras da mesão uma massa com um aspecto grande mamatoso amarelo que foi colhida foi feito esvaziamento anterior e não foi possível retirar tudo por esta forma portanto o doente foi posicionado em decúbito em decúbito matrão e fizemos uma abordagem posterior semelhante à que fazemos nos síndromes isquiofemorais e nos acessos ao espaço com o meu tio profundo podemos ver aqui a fase inicial aqui ainda do acesso de um acesso periférico first para diagnóstico para percebermos se existia alguma origem intrático mar para esta sinovite porque o que a ressonância apontava inicialmente era para uma vema no do mar portanto teríamos de perceber isso mesmo pois foi feito o esvaziamento anterior e então o acesso posterior aqui já com a paciente em decúbito em decúbito matrão com o rei x sempre a guiar-nos podemos ver aqui mais algumas imagens aqui o caso que vos apresento é um caso de um quisto gangmiónico do ciático que por infelicidade não conseguia ter acesso às imagens que ficaram no outro computador mas na verdade é um paciente com vários meses de emoção de uma ciática que não melhorava inclusivamente com um déficit de força e que foi enviado para uma fisiatria para perceber se teria alguma patomagia da anca a ressonância o que demonstrou foi na chanfradura do esquiático uma mesão que ambos caracterizam como sinubião com cerca de 3 centímetros e que está mesmo mecanizada na grande chanfradura esquiática por não haver melhoria por o paciente estar a piorar da qualidade de vida decidi fazer um acesso endoscópico ao espaço com o último profundo conseguimos identificar o ciático que não tinha nenhuma banda ou nenhuma objeção à sua mobilidade tínhamos tínhamos sim toda esta mesão que víamos aqui já à entrada da chanfradura esquiática esta mesão foi aspirada com agulha com um conteúdo muito sinuvial de seguida o que foi feito foi uma descompressão ou seja uma espécie de marsupialização desta mesão enquanto a conseguíamos ver e foi comprovada a sua progressão para termos a certeza que conseguimos entrar mesmo no espaço intrapélvico onde se via na ressonância a mesão o paciente começou a ter melhoria da dor no pós-operatório imediato agora como tinha já há vários meses de diminuição da força muscomar tinha quando nos chegou uma força 3 menos portanto ainda estamos em fase de trabalho com este paciente assim e como com mesão o tratamento tanto artroscópico como endoscópico oferece uma alternativa à cirurgia aberta neste tipo de patomagia com as vantagens de ter uma menor agressão cirúrgica e uma igual efetividade quando bem indicado apesar do número limitado de casos esta técnica nestes casos tanto artroscópica como endoscópica permitiram a exército e resumação da patomagia que indicou a cirurgia com bons resultados comênicos e pensamos nós que deve ser considerada como uma alternativa neste tipo de pacientes muito obrigado a todos se alguém tiver alguma questão só um detalhe dessa técnica artroscópica posterior na síndrome do piriforme que portais que são usados e você entra bem no piriforme no trocanta na região do trocanta e depois migra para medial o paciente é convocado em decúbito em decúbito matrão com a perna em abdução palpamos o grande trocanta e com a ajuda de intensificador de imagem conseguimos estabelecer a nossa área de trabalho e os portais os portais na PEM são estabelecidos na face posterior do trocanta mas ainda na parte óssea fazemos primeiro a identificação da bandemia altibial e a sua secção longitudinal apenas muito pequenina nos casos em que existe patomagia trocantérica associada consegue-se fazer a obstetomia e a reparação dos remodos quando é necessário mas depois de estarmos aí com a rotação interna e um bocadinho de extensão do quadrinho conseguimos aceder ao espaço ao espaço multiprofundo de forma direta o espaço é virtual quando mais chegamos temos uma noção de sermos capazes de mobilizar ou seja estamos anteriores ao remodio máximo nesse mesmo espaço o que vamos encontrar sobretudo é a gordura a gordura que protege e que envolve o nervo ciático há que ter algum cuidado enquanto não vimos o nervo porque sobretudo se estamos a trabalhar com radiofrequência podemos provocar uma descarga a radiofrequência funciona como um bipomar como já vimos portanto no botão da coagmação provocamos menos aquecimento e portanto há menos reação do nervo ciático e numa fase em que estamos a pesquisar devemos ter esse cuidado outra questão é que é fundamental quando estamos ainda numa fase em que não identificamos o nervo resistirmos um bocadinho há tendência de fazermos uma dissecção romba muito agressiva porque temos várias estruturas capemares nesta área é muito irrigada e podemos começar a ter uma hemorragia que ainda que pequena que nos vai atingir o campo e que se não for contumada pode nos dar um hematoma no pós-operatório portanto conseguimos fazer um tratamento efetivo temos um pequeno hematoma que o que vai acontecer é passados uns dois meses vai cicatrizar e vai originar uma fibrose secundária portanto muitas vezes pode ser uma das causas dos pacientes que melhoram apenas transitoriamente ser uma agressividade cirúrgica um bocadinho um bocadinho mais invasiva algum hematoma que se forme pode justificar uma pioria secundária deste tipo de pacientes daí ser importante ter algum cuidado mais alguma pergunta visto que o Fernando está a dizer a importância no espaço útil é pensar que o nervo é muito sensível a primeira coisa é que quando estamos junto ao nervo baixamos a intensidade da radiofrequência não trabalhamos com o nosso máximo de 11 11 trabalhamos com 8 e os disparos são sempre muito curtos trabalhamos com pequenos disparos e usar sobretudo a coagulação e não o corte sempre a coagulação outra coisa importante e por isso nós fazemos uma técnica um bocadinho diferente de Dalmartin e do Luís Pérez Carro que herdou que viu a técnica nos Estados Unidos aquele decúbito lateral tem uma vantagem é que com o ajudante que está no pé além de perceber qualquer irritação no seado ele é sensível e o pé dispara também tem uma outra função importante que é ao rodar o quadril faz com que o trucanter venha ao meu encontro quando eu tenho que limpar uma bursa ou avaliar um nadagueiro e quando faz uma rotação interna o trucanter vai dirigir-se anteriormente permite-me o acesso fácil ao espaço sublúteo e essa é uma das vantagens que nós vemos na técnica que nós usamos só outra coisa a destacar é que se pensarmos no que foi a segunda apresentação e a primeira ambas as patologias e origem está no espaço com o motivo profundo nós somos capazes de fazer este mesmo tratamento do espaço com o motivo profundo com uma técnica como fazemos na abordagem isquiática portanto no caso de preferirem ter só um posicionamento só uma técnica conseguem ser igualmente efetivos a me libertar e acompanhar o trajeto siático quer de uma forma quer de outra portanto com um bocadinho mais de facilidade de reproduzir imagens com o paciente em decúbito ventral portanto o que importa é que aqui a chave não é tanto só a técnica cirúrgica mas sobretudo o diagnóstico que é difícil porque é muitas vezes uma questão dinâmica e os exames estáticos não nos mostram alterações a não ser que haja verdadeiras ocupações em casos agudos temos aqui não está aqui incomodido um caso de uma paciente de 60 anos faz 9 a 10 meias maratonas por ano sente uma dor súbita durante uma meia maratona e chega-me à consulta com um pé pendente o que aconteceu nessa paciente é que tinha um síndrome isquiofemoral um impacto isquiofemoral teve uma rotura espontânea do quadrado femoral com uma hemorragia no espaço multiprofundo portanto a ressonância mostrava a rotura do quadrado femoral e uma neurite exuberante do nervo ciático o que fizemos não foi mais do que um acesso endoscópico me libertar evacuar todo o hematoma me libertar todo o ciático e pôr a paciente a reabilitar imediatamente para não formar mais aderências e a verdade é que foi capaz de voltar às meias maratonas ainda com tempos um bocadinho piores como é? então boa tarde fica aqui Fernando realmente eu quero parabenizá-lo por explorar o nervo ciático o Raul Martin é o pioneiro na exploração do nervo ciático que a gente fica com muito medo vocês viram o caso que eu mostrei da neuropraxia do ciático e eu quero contar um caso interessante que eu estive agora em fevereiro o Santander hit meeting foi em fevereiro dia 13, 14 de fevereiro eu fui fazer uma apresentação lá e mostrei esse caso para o Raul Martin o Raul Martin esse caso está está no site da clínica Laje e isso aqui é onde eu escrevi o capítulo de reabilitação do impacto femoracetabular é um livro do Oliver Marim e eu mostrei esse caso para o Raul Martin que essa paciente desenhou as dores dela e eu fiquei enrolando essa paciente porque ela ela descreveu aqui olha aqui esse ponto vermelho esse ponto vermelho é uma dor pontual o amarelo é uma dor irradiada aí o azul dores esporádicas que sobe para o ombro vai para o pescoço e tinha esse ponto verde que ela escreveu assim quando pressionado irradiador e provoca flatulência quando ela falou isso como é que é não provoca aqui você aperta aqui sai pum eu fiquei enrolando essa paciente até ela assumir e eu mostrei esse caso para o Raul Martin né por acaso assim ele falou não isso existe eu tenho dois casos desses dois casos que é compressão do ramos pélvicos da bexiga e realmente o paciente tem ele diz que já operou dois casos que aperta quando sai pum e também dá dor no pescoço que a pessoa anda meia torta e dá uma marcha antálgica que provoca flatulência ou seja eu achei que era ela louca mas na realidade nós é que somos ignorantes né então essa área que você está agora investindo você e o Jorge Cruz de Mello é fascinante né e é importante que tenham pessoas assim que explorem como você é engraçado que às vezes é uma questão de estarmos à merda para os pacientes nós trabalhamos os dois numa mútua numa seguradora de acidentes de trabalho em que nos aparecem muitos pacientes e é frequente o mecanismo de queda da funcionária que escorregou no piso molhado com o joelho em extensão e uma afirmação súbita de encar muito queixosos como sempre ressonância uma dor que irradia pela perna o que é que encontramos o que é que eu encontro frequentemente e temos operado com sucesso bastantes destes casos rotura dos isquiotibiais hematoma dois meses começam a melhorar da dor na nádega e surge a psiodossiática a dor irradiada quando mais chegamos endoscopicamente temos sempre uma aderência de todo o nervo ciático sobretudo ao semimembranoso portanto fazendo a sua libertação conseguimos uma melhoria da sintomatologia na verdade às vezes as coisas existem temos é de pesquisar nós temos que estudar exatamente parabéns e aí Obrigado.